Salve rapaziada, voltando ai com o detonado do Blackfrag. Galera, minha placa deu um tilt que... eu tava jogando um tempo e a tela tava paralisada nessa mesma tela aqui, né? Mas agora acho que voltou, reiniciou o computador. Aqui no Rio de Janeiro é muito quente, cara. Por isso que as vezes eu jogo com o ar condicionado ligado, porque os aparelhos mesmo, placa de captura, todas essas paradas, elas acabam sofrendo com calor, mano. Então... Se eu for jogar assim de... de... de manhã, uma parte... Aqui o truquezinho assim. Ô cara, eu nem vi esse poste. Truquezinho sempre esse. As vezes dá certo, nem sempre, mas... Quando você pula um muro... Oi! Eu gosto de chamar a atenção em geral assim, né? Ah, eu vou pular um muro e já caio... Eu tenho um tiro claro, mano. Na verdade era pra mim cair, ele não era pra mim. Ha! Ele está tentando perder! Nossa, eu estou apertando bola pro moleque cair, velho! Nossa! Você está na minha frente, caro caro! Certo. Eu não sei por que o jogo agora não está usando mais faca, mano. Porra, o cara nem... nem teve esse bagulho vermelho aí de... Esse bagulho vermelho que você defende, né? Não sei como é que é o contra-ataque, né? Eu tenho que ficar agora de olho porque... Nossa, o Rio de Janeiro anda muito quente, cara. Isso que porra é essa? O diabo está andando na rua aí. Soltando foguinho. A ousadia é minha, mano. Olha a minha ousadia, cara. Cantinho do muro, velho. Ah, você mexeu, não? Então vai... Tchau. Eu mato muito esses caras, velho. Na verdade eu nem gosto de passar sem matar eles, Leandro. Geralmente eu gosto de passar limpando... Passar humilhando eles. Passar humilhando eles. Ó, truque esse aqui, cara. Você vê, hein? Atrai eles pra... Tá todo mundo indo atrás, né? É isso que eu quero fazer. Atrai todos. Passa por eles. Certo. Onde tem um acerto. Você pula e fica. Onde? Geralmente esse é o mais simples, o método mais simples. Eu vou começar a procurar ali. Você poderia ter acerto. Caralho! Tem uns que taca a bomba, tem que ter cuidado nisso. Ah, caralho! O lance é quebrar o ponto de visão deles. Quebrou o ponto de visão, vai ver mais um aqui. Acerca serve pra isso. Alarm! Ei! Sai daqui, cara! Você pula! Você pula! Você pula! Você pula! Ei! Que brilho! Meu boneco correu sem querer, mano. Oh! Oh, vilha! Ah, não. Acerta mal, acerta. Tinha um cara ali já, eu não vi. Vem todo mundo. Vem todas as crianças. Você vai pegar ele! Ah, às vezes você se esconder, você... Às vezes acerta, às vezes não. Aqui você já quebra o primeiro ponto de vista deles, ó. No segundo aqui, ó. Oh, oh! Oh, oh! Eu tenho um pouco mais claro! Bom, já fica aqui paradinho e não se mexe em nenhum. Meu Deus do céu. Geralmente essa é a meta mais simples. Eles estão atacando bomba. Hum... Um... As ! Como o, não me dá! Um... Um... Dojo! Tu troco! Os não me descanso! Ele te pôs! Secais! Mais! Um... Tomei! Apenas as notícias, rapazes. Mais flancos, rapazes. Eu vou lutar em pedaços. Ele está tentando... Arrgh! Arrgh! Patiça! Eu não vou deixar você sair daqui! Quero ver o cara aqui para cá. Quer não? Comer essa bombinha? Que suco! Estou pegando munição para não poder usar a arma? Que merda é essa? Você! Parabéns! Parabéns eles! A espada é melhor para um baita. Bem mais fácil! Bem mais fácil! Eu tenho um golpe clínico! Eu tenho um golpe clínico! Pensa! 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 O chininho! O.o! give é! Tem uma entrada? É, tem. Não, tem que sair da pro outro lado, tem que dar a volta. Fortezinho, né? Tô calçando um desgraçado. Pô, que mentira, mano! Mano, olha a câmera! Ah! Na mão! Pô, o personagem não fica com a espada. Eu quero pegar a espada e manter a espada na mão. Opa! Fijina tá dormindo? Fijina, né? Vou pegar a espada aqui. Mano, onde você tá indo, boneco? Só pra eu saber. Fijina! Vou pegar a espada aqui. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?